DJC, a DJC, eu não tenho nada contra, a gente baixa, a gente alta, meu único problema é coxinhas da puta da Chega Alcada E eu falo assim, tô doida pro meu bumbum te dar tchau, só pra o estilo E eu falo assim, tô doida pro meu bumbum te dar tchau, só pra o estilo E eu falo assim, tô doida pro meu bumbum te dar tchau, só pra o estilo E eu falo assim, tô doida pro meu bumbum te dar tchau, tchau, já vai do pro meu bumbum te dar tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.